Esse encerrado é cultural, batalha do punk, o que vocês querem ver? SANGUE! Esse encerrado é cultural, batalha do punk, o que vocês querem ver? SANGUE! Eles querem ver sangue, tá ligado? Eu vou chegar no aqui, nesse bug-vang Aí meu parceiro, chama-se até com a canoa Você vem do Rio de Janeiro, só que veio aqui à toa Você tá remando todo mundo, tá ligado a casa cai O teu freestyle só não tá mais morto que teu pai Aí vai, mulher doido, pega a atenção Vou te casar, então tô amando que eu faço essa sessão Aí eu vou chegar aqui, você não porta nenhuma dama Fantada no mundo do meu pai, vai te pegar debaixo da sua cama Cuidado, mano, a rima é que é a zoite Cuidado que ele vai te ver, droga foi meia-noite Pega a visão que é a sentina Tá ligado, mano, que a rima contamina Meu pai tá embaixo da cama, disciplina Coitado, com a tua mãe eu tô por cima A brilhante da guerra Vou chegar aqui pronto pra guerra Aí, moleque, aqui eu vou chegar pronto pra guerra Pelo menos meu pai representou mais que tu no classe da terra E pega a visão que é na volta pra zona sul Você tá pronto pra guerra, dando bombardeada com o cu Aí pega a visão, pode sair Cê tá ligado que eu te gasto tranquilão nesse frio Aí eu vou chegar aqui, moleque Se é louco, caralho, muito feio, igual o Edmund Caralho, meu mano, ainda quer gastar Ainda vira do erro, já tá pra batalhar Eu não converso com o animal, eu faço improviso Na verdade eu converso, tô batalhando contigo Aí, tem a minha visão que eu já deslizo E na tua cara tranquilamente eu te... Aí, moleque, eu vou chegar aqui formando baseado Agora eu vou matar o Jahuli falsificado Aí, moleque, 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 moleque Aí, moleque, moleque, moleque Aí, moleque, moleque, moleque Aí, moleque, moleque Aí, moleque, moleque Eu cumpro o tamanho E tô aprimando também E a visa passa aqui Que ela transa muito bem Aí Tá ligado, tá no dia Só que eu faço Eu já te afasto E aí meu mano tá ligado Não passa de um pra passo Oito por oito que eu te fico Assiste tranquilidade E eu te vesto, meu mano Tem sacanagem Aí 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 eu vou ter que matar esse demente Só falar de fomemã E por isso o rap não bate pra frente Caralho, mano Eu vou chegando mais demente Puta que pariu, meu mano Tá com barco Vai chupar um tremente Aí Tá oito versos No complexo Vou chegando aqui moleque E você tá prefesto Chegando aqui com avisado Mandando errado Caralho, meu mano Caralho Se não vai pra frente Meu mano Se fudeu Se o rap não vai pra frente Não vem rei O amado meu O bagulho é muito doido É fato de improvisação Não é questão de público É até a maior direção Aí eu vou chegando aqui Você passa de rastafari Tu é bom na música Mas é um merda no freestyle O que é jeito? Tá ligado, mano? Eu vou chegando no galeta Quero uma conta nova Ai, ai Não colocou na música Merda no freestyle Cê está depois Fingindo pra você Que é uma merda nos dois Aí meu mano E aí Como é que faz? Você tá ligado O que eu freestyle faço? Eu vou tacar Tá ligado? Eu vou chegar Pode pá Faz a bola pra minhas músicas Aí o jogo vai virar Tá ligado, mano? Aqui a rima é rara Um comete é desse Vai ouvir Fica de cara Ou É isso aí Ei Faz corada, hein? Ei, ei, ei 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 Quem votar pra um, não vota pra outro Barulho, quem gostou da irmã da MC Bray, hein? Oi Barulho, MC John? Oi Tchau pra você Vigado na próxima